Música Te amo demais, te amo demais, te amo demais, te amo demais Sem você não sei viver, vem meu amor, por favor, sem você não sei viver, é você Eu amo demais, te amo demais, te amo demais, te amo demais Sem você não sei viver, vem meu amor, por favor, sem você não sei viver, é você Eu amo demais Volte, meu amor, volte, meu amor, volte, meu amor Vem pra mim, eu te quero, tô a fim, te espero, vá pra mim, o seu beijo, põe o fim, no desejo Vem pra mim, eu te quero, tô a fim, te espero, vá pra mim, o seu beijo, põe o fim, no desejo Segura o Brasil Volte, meu amor, volte, meu amor, volte, meu amor Vem pra mim, eu te quero, tô a fim, te espero, vá pra mim, o seu beijo, põe o fim, no desejo Vem pra mim, eu te quero, tô a fim, te espero, vá pra mim, o seu beijo, põe o fim, no desejo Vem pra mim, vem pra mim, o seu byijo, eu te quero, põe o fim, o seu beijo Frio me faz falta seu calor Estou afim de te dar amor Sei que a minha vida sem você não tem valor Estou afim de te dar amor Sei que a minha vida sem você não tem valor Estou afim de te dar amor Iô, 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 iô Estou afim de te dar amor Vem, traz pra mim seu calor, seu calor Estou afim de te dar amor Quando sinto frio me faz falta seu calor Estou afim de te dar amor Quando sinto frio me faz falta seu calor Estou afim de te dar amor Sei que a minha vida sem você não tem valor Estou afim de te dar amor Sei que a minha vida sem você não tem valor Estou afim de te dar amor Segura aí, vai, Timarys! Motos e reciclados, ao vivo Te amo Amo, 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 am Te amo, ama-me Te amo, ama-me